É a Terra dos Cavalos! Um lugar bem legal para passear e amigos encontrar Cavalgar e brincar sempre todos juntos e assim poder estar Na Terra dos Cavalos, tudo é tão lindo Seja bem-vindo, vem aproveitar É a Terra dos Cavalos! Terra dos Cavalos Hoje em Terra dos Cavalos Chase e o primo de Sarah é convidado a se juntar ao time Num evento especial de equitação Mas Chase esconde um segredo e ao se negar a contá-lo Poderá pôr tudo a perder Cuidado, Chase! Eu vou cair fora daqui Nossa! O Segredo Oh! Veja só que balão lindo! Balão, balão, balão! Os barcos se divertem com tão pouco Ah, qual é, Angora? Aqui tem mais pratos e xícaras Eu achei as fitas E eu trouxe mais balões O que exatamente está acontecendo aqui? Você não ouviu, Angora? Vamos ter uma grande, grande, grande festa! E vai ter comida E música e comida E decoração e comida E... E aí, Tini, você está bem? Barulhos altos me assustam, chefe Eu não posso evitar, eu sempre fui assim A Tini não consegue controlar suas reações agora Não é bonito dar risada? Oi, pessoal Quero ver todo mundo na arena à tarde Para treinar para o show da comemoração E eu acabei de ficar sabendo Que a TV local vai estar aqui Que legal! Olha que maravilha! Ah, a TV! Até parece que alguém vai olhar para você Quando eu estiver por perto Como está o meu cabelo? Se quer saber Parece um gato que saiu da lava-louça O que ela quis dizer com isso? Ufa! O quê? Esse barulho parece... É ele? Chase! 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 Quem é Chase? Me pegou Eu nunca ouvi falar Chase, é você mesmo? A não ser que alguém esteja fazendo uma boa imitação Não acredito que ela andou guardando o segredo de um namorado esse tempo todo Por que ela não falou dele pra gente? Talvez porque ele é primo dela E não namorado? Ele ligou ontem e disse que vinha pra cá Queria fazer uma surpresa Olá, Chase, eu sou o Will E aí, Will? Valeu por manter segredo na minha visita Você sabia que o Chase viria, Will? Pegamos você Pegaram mesmo Chase, você é sempre cheio de surpresas Quem? Eu? Olha só, vem conhecer minhas amigas Estas são a Molly, Alma, Chloe e Zoe Olá, eu sou o Chase É um lindo nome Esse aí é o meu cavalo, Wander Nossa, ele é maravilhoso E aí, quanto tempo você vai ficar aqui? Que tal o tempo que você me aguentar? Seu bobo Pelo menos esse final de semana Escuta, Zara O Chase podia montar no nosso show Precisamos de mais cavaleiros Nossa, isso vai ser legal E aí, o que é que você acha, Chase? Ah, peraí Deixa eu checar minha agenda antes Bom, eu acho que se eu ajeitar algumas coisas O show é uma possibilidade pra mim e pro Wander Ah, que ótimo Agora vamos ter que dividir os refletores com mais alguém E como vamos chamar a atenção estando ao lado dele? Tem algumas tarefas Por que não ajuda o Chase a se instalar? Depois o Bailey ajuda vocês na apresentação Vem, Chase Vamos achar uma baia pro Wander Tudo bem As práticas do show estão nesse manual Vamos treinar um movimento de cada vez Até decorar toda a sequência Aqui está, Chase Ah, tudo bem Obrigado Eu aprendo rapidinho Vocês começam e eu sigo vocês Mas nenhuma de nós sabe a sequência, Chase Estamos vendo isso pela primeira vez Calma, não esquenta Eu sou mais esperto do que eu pareço Eu me viro E sem isso Tudo bem Então fique à vontade Muito bem, pessoal Segundo movimento Terceiro movimento Terceiro movimento Tá legal Oh, cuidado, Chase Ah, foi mal, Zoe Eu sou a Chloe Não, Chase Esquerda Dá pra tomar cuidado? Desculpa aí, Chloe Eu sou a Zoe O que foi, Chase? Tá tudo bem? Ah, é... Ah, mais ou menos Mais pra menos Talvez ajude se você seguir o manual É, é mesmo É, é mesmo É uma boa ideia Vamos tentar de novo Do início Primeiro movimento Oh! Não, para, Chase Lado errado Entra no círculo Ah, foi mal O que é que o Chase tem? Chase, pode tomar cuidado, por favor? Desculpa aí, Zoe Meu nome é Chloe Sarah, o que que há com o seu primo? Eu não sei, não Eu vou lá falar com ele Ah, vocês podem dar um minutinho pra gente? Claro, ele é todo seu Vamos, Chloe Eu acho que você deve mesmo seguir o manual, Chase Tá, tá legal Deixa comigo Em que página a gente tava? Ah, ah, opa Ah, mas olha só o que foi acontecer Tudo bem, eu nem precisava dele tanto assim Toma, pode ficar com o meu Ah, não precisa, Sarah O que que você vai usar? Eu posso pegar outro Ah, é, tá legal Valeu Vamos fazer uma pausa Nós temos um monte de coisa pra fazer antes da comemoração E acho que a gente já treinou bastante por hoje Eu sei que eu treinei E eu digo o mesmo Apertar o parafuso A, B e H A, B e H E aí, Sarah Parece que essa vai ser uma baita festa, hein? Ah, é Com no mínimo umas cem pessoas E um baita churrasco pra alimentar o povo Ai Isso se eu conseguir montar esse forno, né? Sarah É a sua mãe no telefone Chase, você pode me ajudar com isso? Posso É claro Não esquenta a cabeça Maravilha Toma aqui, ó Não esquenta Ah, e quase que eu esqueço as instruções Eu fui até a página 20 Obrigada, Chase Página 20 Aperte o parafuso A, B e E Fixe o grilo O grilo? Ah, fixe a grelha a parte 5 Parece fácil falando, né? Aham É só eu seguir a figura Isso aí Chase, ficou tudo lindo Valeu E tá prontinho pra usar O que são essas coisas aqui? É Acabaram sobrando algumas partes Mas eu acho que não são importantes Essa belezinha aqui tá firme Vai ver, elas eram importantes Você seguiu as instruções? Que pergunta Mas é claro que eu segui as instruções A maioria, pelo menos Nossa, bom trabalho, Chase Qual foi a graça, chefe? Nenhuma, Tini Mas estão rindo Elas estão rindo do Chase E nunca é engraçado quando riem da gente Ah, eu aposto que vocês teriam feito melhor Ah, deixa eu pensar Sim Ótimo, então podem fazer Ei! Cadê o Chase? Ele sumiu o Reste 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 Meninas, vamos lá procurar É sério A gente tem mesmo que ir Ele vai fazer a gente parecer uns bocós na TV O Will quer todos os cavaleiros na apresentação Inclusive o Chase Eu vou olhar na casa Chase! Algum sinal dele? Não, nenhum sinal Onde será que ele se meteu? Ele também não está aqui Vai ver, ele estava tão envergonhado que foi embora Dorte Dorte Vire Vire para a... Direta? Não, para a direita Anta... Ah... Andy... Cinco? Oito passos e... Ah... Você ouviu isso? Ouvi Qual o problema dele? Eu acho que ele não sabe ler Passo e... Vale Passo e... Pare Passo e trote Chloe, você tem razão Já sei, eu tive uma ideia Vinte e quatro passos e... Vinte e quatro passos e... Tem tanta coisa aqui, assim eu não vou conseguir terminar isso nunca Oh, Chase Chase! Ah, você está aqui então O que está fazendo aqui dentro? Estão todos procurando por você Eu só estava procurando nosso manual Sabe, aquele que a Sarah me deu Ah, olha só, aqui tem um Quem diria, hein? Como será que ele veio parar aqui? Ah... Nem posso imaginar Tá legal Eu já estou pronto Pessoal! Oh! Muito bem, turma Segundo movimento Alto Muito bem Terceiro movimento Oh! Terceiro movimento, Chase Da página três, Chase Tá legal, podem parar Escuta, oh, Chloe Eu acho que essa era a minha parte da apresentação Era mesmo? Oh! Bom, você não fez o movimento quando deveria Então achamos que seria bem melhor Entrar na brecha Assim você não estraga tudo para os outros Mas eu estava indo fazer É claro que você estava Você estudou os movimentos Aliás, por que não mostra para a gente? Faça como está escrito, desse jeitinho Ah, está legal O que ele está fazendo? Depois, virar para dentro Não, não, não Calma aí, espera Virar para a direita Você vai conseguir, Chase E isso completa o torneiro O terceiro movimento Hum Nossa! Chase, espera Eu vou descobrir o problema Chase Chase Chase, o que aconteceu com você? Nada, Sarah Não é nada importante Mas como é que a gente vai fazer com o show? Podem fazer o show sem mim. Ah, qual é? É só seguir o manual e vai sair tudo bem. Não, não vai sair nada bem. Mas qual é o seu problema com esse manual? Por que você não quer ler? Chase, eu sou sua prima. Pode me contar. Promete que não conta pra ninguém? Eu prometo. É que... Pra mim é difícil ler, Sarah. Sei lá, eu sei ler. É que eu levo mais tempo que as outras pessoas. Eu tenho dislexia. E daí? Você sabe o que isso significa? Que eu vejo as palavras diferentes de como você vê. Eu levo mais tempo pra ler. É claro, muita gente tem dislexia, Chase. Eu tenho um amigo que tem. É, mas é que... Você não tem do que se envergonhar. E não precisa esconder de ninguém. Preciso. Se eu não quiser que as pessoas riam de mim. Não importa o que os outros pensam. É o que o meu amigo diz. É só você se dar o tempo necessário pra ler no seu próprio ritmo. Mas o meu ritmo é bem lento. E daí? Como diz o meu amigo Andy pelas palavras. Não galope. A gente vai esperar por você. O que é que você acha? Vamos tentar de novo? É, tá legal. Mais uma tentativa. E aí, cadê ele? Ele já vem? É, com certeza. Olha ele aí. Então, vamos voltar ao trabalho. Tá pronto, Chase? Pronto como eu nunca estive. Então, tá bom. Beleza. Muito bem. Ele, ele conseguiu. Eu sei disso. Estão tratando ele como se fosse um herói. Eu já sei. E o que é que a gente vai fazer agora? Ele precisa ficar no lugar dele. Só isso. Ei, Chase, bom trabalho. Considerando? Considerando o quê? Ah, você sabe. É aquele seu segredinho. Mas do que é que você tá falando? Ah, só do fato de... Você não saber ler. A Sarah contou? Oh, Sarah. Obrigado por manter sua palavra, prima. Do que você tá falando? Cuidado. Que que é essa? Chase! Espera! Você precisa acreditar, Chase. Eu não falei pra ninguém. Não me importa mais. Eu vou cair fora daqui. Mas e o nosso show? Nós precisamos de você. Desculpa, Sarah. Eu não posso te ajudar com isso. Ai, Chase. O Chase tá indo embora? A gente tava contando com ele. E ele já conseguia fazer tudo perfeitamente. Do que é que vocês duas estão rindo, hein? Do seu primo, é claro. O Chase não sabe ler. O Chase sabe ler. Ele é um cara inteligente e ele faz as pessoas rirem. Mas nunca ri das pessoas como vocês. Ah, tá legal. Você tá falando como se fosse errado rir das pessoas. Eu vejo isso na TV o tempo todo. E na internet também. Mas não quer dizer que esteja certo. Como vocês iriam se sentir se rissem de vocês? Isso não é possível. Ah, que é isso. Você já esqueceu daquele desfile que você participou há uns dois anos? Chloe, você tava montando o Chile e a sua calça rasgou na hora. Muita gente riu de você. Ah, aquilo foi horrível. Lembra como você se sentiu? Lembro. Eu me senti péssima. Nossa, e eu fiquei tão brava com a multidão por terem rido da minha irmã. Foi tão humilhante. Olha, gente. Aqui na Terra dos Cavalos somos um time. Isso significa que batalhamos juntos. Não rimos uns dos outros. E aí, turma. Como é que vai indo o treino? Will, nós precisamos conversar. Oi, Chase. E aí, Will? Então, o Bailey me disse que fez uma ótima apresentação hoje. Pois é. É uma pena você não poder ficar e montar pra comemoração. É mesmo. Uma pena. Bom, acho que te vejo por aí. Tá legal. Eu acho que sim. Antes de ir, quero dividir uma coisa com você. Uma espécie de presente de despedida. Tá. E o que é? Nada demais. Só algumas palavras. Uma coisa que meu avô escreveu pra mim. Uma vez, quando estava na mesma que você. Nesta cavalgada em que estamos, Tomamos as trilhas conforme surgem. Caloupamos um tanto, andamos um tanto. Nesta cavalgada em que estamos, Mantemos os olhos no caminho, Não temos pressa. Não ligamos pra mais nada. Não se preocupe com os outros. Mantenha os olhos no caminho, Nesta cavalgada em que estamos. Você lê devagar também. É. Do mesmo jeito que eu. Você tá querendo dizer... Will, você tá querendo dizer que você... Sou disléxico? É, sempre fui. A vida inteira. O meu avô também era. Você é o amigo que a Sarah me falou. Deve ser eu mesmo. O que você faz geralmente? Como você lida com isso? Meu avô disse ler é como cavalgar uma trilha através de um novo país. Você anda pelas palavras, calmamente. Não tenta galopar. Você mantém os olhos no caminho. Nunca se sabe quando haverá voltas e curvas. Você leva o tempo necessário. E não se preocupa com o que alguém pensa ou diz. Você conseguiu entender? Foi o que o meu avô disse. Ele tava certo. E nós erradas. Queremos que saiba que sentimos muito... Sentimos mesmo. Não devíamos ter rido de você. Foi muito feio o que fizemos. É que a gente tava preocupado em parecer feias. Porque você e o Wonder eram tão bonitos. Mas aí nós vimos como você é um ótimo cavaleiro. Se trabalharmos juntos, nós todos vamos ficar bárbaros diante das câmeras de TV. Chase, você monta com a gente? Por favor. Imagina como seria se os três trabalhassem juntos. O Chase ajudando com a demonstração. A Chloe e a Zoe com a leitura. Uma equipe perfeita. Pra mim, isso parece bom. E a Zoe com a leitura. Olha só essa comida. Tem cheiro de... Desculpa. A porca tá bem. Você não está rindo, Angorá. Não, não estou mais. Venha, Tim. A festa vai começar. Isso quer dizer sobras deliciosas pra nós. Não tem graça nenhuma dar risada dos outros. Se você vir um amigo fazendo isso, peça para ele parar. Se você vir isso na TV ou na internet, desligue. Vamos fazer deste mundo um lugar bem melhor. Vem pra terra dos cavalos. Vem, vem a cavalgar também. Todos bons amigos vamos ser. Pegue seu arreio e explora. Vem conhecer. Vem, vem pra terra dos cavalos. Vem, pegue seu arreio e explora. Vem conhecer.